Música Porra, que tal o Rodrigo e tal o Brenner lá dentro da pequena área com o fechado Gol Sandro chega, retoma, joga mais atrás do Marlon Luquinha, rapaz, chapelaço pra cima do Bahia O moleque é liso, Luquinha Mais uma bola lá dentro, olha o Fábio, não conseguiu girar Deu a bola pro Luquinha Olha o contra-ataque, Léo Gamalho Será que vem o terceiro? Vê, foguinho Aí o Luquinha Aí pra cima da marcação, colocou bonito entre dois Luquinhas Bateu em cima do Betinho Aí o Luquinha Vai pra cima da marcação, colocou bonito entre dois Luquinhas Bateu em cima do Betinho, estantei Vinícius Abre bola lá na esquerda pra Luquinha Ele dominou, vai encarar o Gerson Luquinha, traz pro pé direito Luquinha, bateu pro gol Foi travado pelo Gerson Vai brigar pela boia, Fábio Bahia O jogo continua mesmo A ideia de jogo Não é uma ideia ofensiva Por isso que encher de atacantes Se você não tem uma proposta de jogo ofensiva Não vai mudar a característica do jogo No Sport TV Na sua tela mega, no seu notebook, pela internet Também é claro Na tela menor, no seu mobile Vem aí um Criciúme E um chute largueiro pro lado de fora Tentativa do Luquinha Funcionamento na área Lembrando que o juiz Cláudio e Cláudio O Adelite empurra, empurra, né? Bola jogada na área Batida aí Esse é o livro de marcação Invadiu a grande área Deixou chegar Chegou a equipe do Bicinho A Gabriela aparece pra fazer a defesa Espaço Lucas Saiu da marcação Deu um toque Buscou Cortou o zagueiro Bateu prensado Na zaga A bola tem que ver Mas que é conhecida pelo calor Olha o Criciúme E vem o Criciúme Enzo Fez um passo atrás Bateu de bico Lucas Criciúme E vem o Criciúme A CIDADE NO BRASIL